Neve, casa no campo, cabanas e muitos quilômetros rodados Meu nome é Douglas Pi e eu adoro uma aventura Esta é a mamãe Pi e no forno a nossa princesa Aqui o nosso pequeno Bernardo, juntos formamos a família Pi Pegamos a estrada e viajamos até uma cidade pequena Ficamos em uma casa de campo, lugar tranquilo, cheio de animais Alguns um pouco grandes e outros muito ferozes Fomos em busca de neve e lá encontramos muita A aventura começa agora, família Pi está na área Partiu a viagem família? Tchau 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 Tá bom. A pastelão que a mamãe pegou pra mim. Ela tá aqui devorando ela. Ah é, Bernardo? Eu só não tá aqui, malandro. Olhem as torres mais altas do Brasil. Malhar e Pambuinho. Pariu, eu tava espreguiçado. Tá louco. Estamos no meio do nada. Do nada, do nada. Que loucura. Nossa, olha isso aqui na vida. Segunda parada da viagem. Pura Serra. Olha o que nós temos em mãos aqui. Olha o chinelinho do Bená. Olha o pezinho desse garoto pequeninho. Que tanta coisa nessas mãos, Bernardo. Tube, ketchup, mostarda. Olha a surpresa. Surpresa. Ai, suco pra ele. E eu não ganho nada, mãe. Ganha. Olha, pera aí. Sem açúcar, mãe. Sem açúcar, mãe. Tá bom, obrigado. Descaduro, filho. Boa, filho. Boa, filho. Boa, filho. Boa, filho. Eita. Boa, filho. Ah, que choque, olha... Nossa, isso que me deu um... Que rio é isso? Agora sim chegamos em Pomerode Olha que a gente encontrou aqui o dinossauro Ah, que legal Chegamos no Zoo Lógico! Uhul Vamos lá, filha Hoje eu acho que é um zoológico Esse zoológico é mais legal Esse aqui tem leão Dizem que tem elefante Girafa Vem ver na vida aquela árvore Vem ver na água Olha o papai Olha o papai Tenho Não 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 tô com coco Tem um animal à exposição aqui E olha o que as abelhas construíram no olho dele Olha que incrível De cara já tem umas zebras aqui Tá aqui a mamãe Pi Mamãe Pi que tá grávida Olha o barrigão Que barrigão Que barrigão aí lindo Da nossa Estela É 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 Vai Nós vamos entrar dentro dos bichos Aqui a gente vai entrar agora Fecha essas pecinhas E os animais estão aqui Olha só que legal Já tá aqui no ninho ela Vamos Vamos filho Que show Ó Passa pra essa portinha Eu vou passar também É bem grande filho E estamos Deirante dos passarinhos Bem pertinho Olha aqui Vou encostar neles Olha só Olha só Oi Oi Fala oi pra ele Oi 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 Tá brava? Você tá brava? Boa Você tá brava? Boa 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 tá preparada para ver um urso? ali outro! sério? filho, olha filho, urso! não, isso é incrível com certeza aí um dos animais que eu mais tô impressionado em ver é o urso ali e eu garanto que se a gente estivesse no meio da natureza a gente não ia estar tão pertinho dele assim esse urso aqui é agressivo pra caramba olha em cima dele ó olha filho, o tamanho dos peixes! que legal! olha essa árvore tá falando, Bernardo! oi! viu? vamos ali, dá um oi! oi dona árvore! agora sim os elefantes! vamos ver os elefantes, galera! nossa que grande filho! velho, Vivi! mãe, mãe! olha filho mãe! olha filho! não vai agora deu uma pausa aqui sentemos fazer o nosso pedido mostra aqui filho que a gente pediu bife e cebolada não é caro 35 reais só vindo praxe chegou o pratão meu mais mal passado e o teu o teu tu não ganha bom essa foi visita ao zoológico aqui cidade de pomerode aconselhamos em melhor zoológico a gente já foi até hoje melhor que o rio de janeiro que são paulo que tudo que é lugar muito top nota 10 mas a aventura continua tá agora aqui nós vimos animais que a gente não viu em lugar nenhum como urso pinguim pinguim tigre grande que mais não onça é onça tigre tigre gigante tigre meu meu Deus os animais incríveis vale a pena e a aventura continua da família pia chegamos a pousada e nós vamos olhar o que a piscina o que eu tô me na posada o lugarzinho bem tranquilo vou mostrar como é que as cabana agora eu tô chegando na lateral da cabana aqui olha que lugarzinho legal em algumas cabanas para o acampamento hoje é mais mais requintado eu vou subir ali no carro agora vou pegar as tralhas todas as malas e depois a gente sobe eu vou mostrar dentro do casarão que tem um casarão aqui dentro bem bacana foi e esse aqui vai ser o nosso cantinho por hoje o casarão muito bacana tem uma cozinha e cafezinho tem tem café aqui legal essa casa aqui é mistura de madeira com alvenaria olha só olha que legal olha que legal olha que legal olha que legal esse aqui também agora nós vamos agradar o Bernardo o Bernardo quer ir na piscina agora a hora que o papai entra na piscina de roupa e tudo para agradar o filhão fica geladinho até olha na máquina de agora aqui é hardcore olha que legal olha que legal viu aí aqui Vamos lá, vamos lá. Acorda cara, tu só quer dormir, tu só quer dormir cara, olha só a cara de sono dele, era pra dormir. Dormiu um som não, agora vamos pro passeio noturno. Aqui é um lugar bem de mato, sabe, bem fechado, bem do jeito que a gente gosta. Agora nós vamos olhar ali. Aqui tem um pequeno lago, olha o barulho da natureza, que lindo, olha. O barulho da água. Aqui tem que ter uma varinha, já dar uma pescada, já deixaram uma varinha aqui. E depois de eu andar por 3, 4 restaurantes, escolhemos nossa janta. Mamãe Pia escolheu, hein. O rodízio começou com as massas, nós vamos dar primeiro pro Bernardo. Vai filho. Se lava meu querido. Hoje aqui vai ser rodízio de massa, primeira vez que nós comamos, nunca comemos rodízio de massa. E daí eu já peguei e incrementei rodízio de carne junto. Uh, bom, mãe. Música 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 Aqui não era tão bom não Não vinha quase massa Veio uma massa boa no início Depois não veio muito Doce para ele apagar Vamos embora agora, não era tão bom não Pouca massa, carne Pouca carne Outra opção só para R$100 por pessoa Muito caro E o gosto era bom Mas vinha pouca opção E muita demora também para vir as massas Agora é a hora de ensinar Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei A comida estava tão boa A gente já está fazendo outro lanche Lindo a mamãe Nós vamos dar uma olhada na piscina à noite Nós caminhamos pelas trilhas do mato Bem bacana, já relaxamos Muito bacana Olha só, não tem barulho nenhum Pensa na paz que esse lugar vale muito a pena Nós passeamos Nós passeamos Caminhamos Viemos dar uma volta agora na propriedade durante a noite E agora eu vou subir para nós finalizar e dormir um sono Boa noite Bom dia Vamos ao cafezão então E a mamãe A mamãe já serviu 3, 2, 1, 2, 1 Andando no café Agora eu e o Bernardo estamos subindo Vamos levar as malas no carro Olha o lugar como está Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada Bernardo sempre me dá flor Entramos no parque agora Parque Ales Parque Boa tarde 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 e eu também, e não dão calça, menos 10 graus não dão calça. A gente vai tentar sair no centro agora, ver se a gente compra uma calça, pelo menos que o Bernardo, e vou me entrar. Agora eu e o Bernardo estamos na roda gigante, enquanto a mamãe foi lá ver a permissão pra você sair do parque. Gente, ela é rápida, devagar. Eu tô com a minha calça agora, e a mãe foi ali no bazar pegar a roupa pra ela, e a mãe foi ali pro Bernardo. Compramos as roupas, agora vamos lá. Voltamos ao parque com um baita do mochilão, cheio de roupa. Vamos ao Natal da Neve, galera. Agora nós estamos correndo pra pegar e entrar lá dentro da neve, porque nós temos um tipo de casacada. Tá louco, falou ela. Eu tô com calça, a Gabi botou o casaco, o Bernardo duas calças, vamo rápido, tá 30 graus aí, vamo entrar na neve, galera. Agora vamos botar as fotos e eles vão me dar uma honra. Temos todos encasacados e vamos lá em... Ah, mas tá um frio, hein? E aí, Bernardo? E agora? Tá com calor? Tá com calor ou não, Bernardo? É, eu também, minha perna é congelante. Vamo lá, vamo. Vamo na neve. Vamo na neve. Pega neve, pega neve, pê. Pega. Vamo na neve. Ah, não. Vamo na neve. Vamo na neve. Olha a neve, galera. Tá muito frio. Fica ali do lado, boneco. Olha a mamãe aqui. E aí, mãe, tá com frio, mãe? Pode olhar, ó. Todo mundo tá de calça. Quem não tava de calça não ficou aqui dentro. Grande! Gelado! Ai, meu Deus. Tá congelando, não pega neve. Muito frio, homem. Ai, que lembrança incrível pra gente guardar. Agora eu e Bernardo vamos pegar uma boia, vamos descer. Não, filho, vai lá pra lá, vai pra frente, vai, vai. Passe, passe. Pega a boia agora. Pega a boia, tá muito frio. Sobe, filha, ó. Sobe, filho. Foi, filho. Segura forte, tá, filho? Segura aqui. Vai. Vai. Vai deitadinho. Vai. Vai deitadinho. Tá pronto? Não, tô com medo. Não, só aqui. Não, só aqui. Não, só aqui. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Oi, fãel. Vai decito. Vai, vai. Vai! Vai. Vai, vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.